Fala galera, beleza? E aí pessoal, tudo bom? Vamos estar falando em hoje pessoal, um vídeo bem importante para os donos de BMW GS1200. Outras motos que usam cardan também se aplica, tá? Mas vamos estar falando em especial da BMW GS1200, produtos para aplicar nelas, os produtos corretos, tá? Para aplicar nelas. Vamos começar aqui galera, com o óleo do drive lá. É o Motul Gear 300 LS, 100% sintético, 75W90, 100% sintético. Tem que ser esse óleo galera, tem que ser esse óleo. Você pode olhar no aplicativo da Motul, é o único, a Motul tem três Gear 300, tem o Gear 300 normal semisintético, tem ele, Gear 300 100% sintético e tem esse aqui que é 100% sintético, LS, que é para diferenciar outro blocante e tudo. Então se olhar no aplicativo da Motul, esse é o único indicado. Geralmente o aplicativo é o seguinte, quando tem alguns produtos que se aplica aquela moto, ela vai dando, né? Pode ser aplicado esse, vamos por um óleo sintético, semisintético e tal, ela dá opções. No caso do diferencial, ela só dá esse aqui, ó. Ela não dá opção dos outros não, tá? Tem que ser esse produto aqui. É caro, mas tem que ser esse. Esse óleo você vai achar em torno aí de 200 reais, 180, 200 reais ou até mais, tá? É um óleo caro, mas tem que ser esse. Não pode ser outro, tá? Não pode ser outro. Tem muitos óleos aí no mercado mineral, 7590, mineral e tudo, não pode ser aplicado no diferencial da BMW, tá? Você que já aplicou, recomendo você fazer a troca por esse aqui, ó. A gente acha não, mas diferencial, ele tem um esforço muito grande ali e tem um trabalho árduo, tá? Não é qualquer óleo que vai atender, não. Fique atento a esse detalhe. Faz estria do cardan, molicote BR2 Plus, a graxinha com o bisufê de molibdene. Não é uma graxa qualquer, não. Essa graxa da molicote é uma graxa top de linha, top, tá? Não é aquele sachêzinho que você compra lá na autopeça lá que vem, bisufê de molibdene pra aplicar em carro lá naquela, como é que fala? Amocinética de carro, não. Essa graxa que é uma graxa especial e é ideal pra estria do cardan, tá? Ideal. Poucos dias eu fiz a revisão, troquei fluido, fluido de freio e radiador de um cliente, aí veio lá de Belo Horizonte, o cara rodou 200 quilômetros pra vir cá fazer essa revisãozinha comigo, troquei fluido lá, vi as pinces e tal, né? Que trampinho bacana. Aí trocando ideia com ele, ele é mecânico de avião, velho. Ele falou, Léo, isso é um serviço que eu faço tranquilo em casa, porém que eu moro em apartamento e eu não posso fazer esse serviço lá, então eu fico amarrado, né? Então é... Aí ele veio, eu acompanho seu canal, tal, vi que você usa um produto legal, pá, gostei muito, sua mão de obra ele trouxe pra mim. Então o cara é um mecânico assim, mais qualificado pra fazer o trampo e vem cá. Ele falou, mora em empresa, ele não pode fazer nada. Fica uma gota de óleo no chão lá e eles estão puxando a orelha. Mas aí ele veio aqui, aí a gente trocando ideia sobre a manutenção de avião, os produtos que ele usa. E um dos produtos que ele falou, esse aqui, falou que essa graxa é excelente. Essa graxa eles utilizam na aviação pra coplar a hélice do avião. Eles usam essa graxa aqui, ó. Essa graxa é ideal, a gente usa ela lá. O produto que ele usa também, que falou que é homologado pra aviação, é o... aquele spray desengripante, como é que é o nome dele? é o... Nossa, eu tô ficando velho mesmo. Puta merda. Ah, esqueci o que é famoso. WD. Que é WD, eles usam aquilo pra muita coisa na aviação. E ele falou que o único homologado pra usar na aviação é o WD. Porque pode ser aplicado em parte elétrica e tudo, então ela é homologada lá. E essa graxa é uma das graxas homologadas pra trabalhar na aviação, tá? Então você vê que é um produto top, não é qualquer graxa. E a outra graxa que eu tenho aqui, que recomendo, é a Rocol GLC 346. Então a graxa, uma das características dela, ela é, além de ser silicone, tá? Ela é uma graxa vedante. Você pode olhar na descrição técnica dessa, você bater no Google aí, né? Você vai ver lá, uma das características delas é graxa vedante. Por quê? O grau de viscosidade dela é 3. As graxas normais, a maioria das graxas do mercado é grau 2. Essa aqui é o grau 3. Ela é uma graxa mais grossa, mais pastosa. Quer ver, ó? Aqui, ó. Ela é mais grossa, tá vendo? Ó. Então ela é, uma das características dela é isso. Ela é graxa vedante. Deixa eu limpar o dedo aqui, senão vai ficar a graxinha, aí, ó, silicone. Qual que é a vantagem dessa graxa? Ela tem duas propriedades que, que assim, é o que precisa pra coifa, tá? Da BMW. Além dessa de silicone, ela não vai inchar a coifa, tá? Ela não incha porque, pra quem não sabe, aquela borracha da coifa, ela, se você aplicar uma graxa de derivado de petróleo, ela incha. Vamos supor, você fez a revisão do cardão lá, pá. Aí você meteu lá uma graxinha que eles usam muito aí, uma graxa náutica, vem umas bisnagas branca, uma graxa branca. Baratinha, você fala que tem baratinho no mercado, sei lá, com a curso 15 conto. Você pôr aquela graxa, meu irmão, aquilo ali, ela vai inchar a coifa. Aí na próxima vez você tirar, que se for pôr, ela tem um arcozinho de plástico, onde essa borracha encaixa pra entrar no cardã. A borracha fica folgada, ela incha, cresce. E pra você pôr ali, depois, uma dificuldade danada, vai encaixar, tá? A pessoa consegue encaixar, mas ali já era, não vai dar uma vedação 100% mais não. Então, ou seja, o cara economizou na graxa, mas às vezes vai perder duas coifes, que é duas coifes, uma no driver, uma no motor, né? Aquelas coifes ali, antes da pandemia, eu lembro que eram uns 400 conto, não sei se era 350, 400 reais parece. Você pode arredondar em mil conto, que as duas coifes, você vai gastar um frete, tudo põe mil conto. Só de coifes. Se você economizou na graxa dela, depois na próxima você gasta mil conto. Então, tem que ficar muito atento a isso. Graxa derivada de petróleo não pode pôr na coifa da BMW. Não pode. Se você põe em uso, você pode ter certeza que a borracha tá expandida. Se você encaixar, você põe uma dificuldade danada. Entendeu? Se você acha que deve continuar, beleza, continua no erro, mas não é ideal. O ideal é esse aqui, ó. Base de silicone, é não agride borracha, tá? E ainda tem uma característica que é graxa vedante, tá? Uma das características dela, aí você bater lá, você vai ver a descrição dela. Essa graxinha não é uma graxinha qualquer também, igual eu falei com você, não é uma graxinha de bisfilmolibidênio qualquer. E esse óleo aqui também não é qualquer diferencial, não. Só que são caros. Isso aqui tem em torno de 200, essa graxa meio quilo dela tá, mais de 200 reais. A última vez colhei, acho que era 220 reais. Essa graxa aqui tá uns 500 reais o pote de um quilo. Uns 500 reais. Então, ou seja, só aqui tem mil contos, tá? Tem mil reais aqui, bem dizer, de produto. Então, galera, quem tem BMW 1200, fica atento aos produtos que estão sendo aplicados na sua moto. Primeira coisa, se você chegar a fazer um orçamento pra dar uma revisão do cardano da sua moto, pergunte o mecânico qual produto você vai usar. Não pergunte qual o valor ele vai cobrar, não. Olha primeiro o produto que vai usar. Isso é muito importante, tá? Porque não adianta nada. Ele põe um óleo sete, cinco, noventa lá, que é mineral, custa aí sessenta, setenta reais no mercado, tá? Não vai atender não. Vai lubrificar e tudo, mas não vai atender cem por cento não. Você já imaginou quanto que é um diferencial daqui? Porque aqui não vem de péssimo, ele troca o diferencial é todo. Então, fica atento a isso aí. Isso aqui é um indicado. A gente acha que não é um diferencial, tem um trabalho ali, nossa, muito rígido. Tem um esforço muito grande ali. Então, tem que ter produto. E o único motor recomendo é esse aqui, ó. Então, fica atento. A graxa também, fica atento. Isso aqui não é graxa em qualquer. E principalmente a graxa da coife, senão você vai gastar em mil cones de coife depois, tá? Então, só aqui, ó. Vamos supor, isso aqui dá pra fazer umas cinco trocas, né? Um cinco troca de óleo diferencial. Vamos supor que esse kit aqui dá pra fazer cinco manutenção no cardano, tá? Às vezes vamos arredondar pra cinco. Ou seja, duzentos reais de produto tá aqui, ó. De cento e cinquenta a duzentos reais só de produto. Fora os produtos de limpeza, que você vai ter que fazer limpeza. Às vezes vou pintar o cardano, se tiver oxidado, você vai ter que não gastar mais. Ou seja, de cento e cinquenta a duzentos reais só de produto, tá? Agora, se o cara tiver usando óleo diferencial, custa lá sessenta, setenta conto litro. Ó, bisnaguinha de graxa, que é bisufermo ou libidem, que custa lá vinte conto. E outra graxinha de náutica que usa lá que é vinte conto. Deu cento e poucos reais aí, se eu divido por cinco, dá vinte reais de produto. Ó a diferença. Aí dá pro cara cobrar barato, né? No serviço de manutenção, que foi o custo de produtos salvo por vinte reais, pra fazer aqui a revisãozinha, aí dá pra cobrar barato. Mas aqui não sai por meio de cento e cinquenta, duzentos conto, não. Então, você tem que entender o negócio. Você comprou a BMW de duzentos, é cara a revisão dela, é caro os produtos dela. Não adianta você querer economizar, senão o prejuízo vai ser lá na frente. Você põe a graxa ruim, você troca as duas coifas depois, mil conto de coifas, né? Um cara que pega aí, às vezes o cara não tem tanta viagem aqui, pro telefone chamando, deixa eu repousar aqui. Se o cara roda só por aqui perto, ó a linha do diferencial, vai atender no outro, mais simples. Mas se o cara que pega viagem longa e mete o cacete na moto mesmo, será que o diferencial vai aguentar com que ó a linha é a boca? Então, fique muito atento a isso, galera. Muito atento, tá? Acompanhamento de manual de serviço, isso é muito importante também, tá? Olha o seu mecânico, acompanhando o seu manual de serviço, tem detalhes muito civil, o carro dando tecno, vai ser mais autóxico, parafuso e tal. Mas tem serviço, essa semana, vou dar um exemplo, essa semana ligou um cliente pra mim, falou que trocou a embreagem da BMW F800 na mecânico, um amigo dele, e a moto ficou patinando. E o mecânico, sobrou um de separador, o mecânico entregou pra ele um de separador, falou que sobrou, não tinha como porquê de separador, não. Como é que o cara, acho que é nove discos, né, separador, como é que o cara tira nove de separador e instala só oito? Eu falei, velho, tá errado esse disco, tá patinando por causa desse disco, tá faltando esse disco. Eu falei, olhei no manual de serviço, mandei pra ele, não explicando direitinho, qual o modo certo que tem dois discos diferentes, tem o primeiro de separador, ele tem uma marquinha na borda dele também, que tem que ser o primeiro instalado, mostrei esses detalhes pra ele. Aí mandei um vídeo, ele, pô, voltou lá, o mecânico foi e fez, aí falou, nossa, agora ficou filé, agora não tá patinando, mas não ficou bom, mas é isso, é pegadinho, o mecânico que mandou, é cara antigo, falou, desde a época das trilhas que fazia, leva as motos nesse mecânico. Mas o cara não acompanha o manual de serviço, então não adianta, pode ter trinta, quarenta, cinquenta anos de experiência, mas tem coisa se você não acompanhar o manual de serviço, se o cara for muito atento na desmontagem ali e filmando, fotografando, pedindo da hora de montar e fazer igual. Mas sempre vai pecar ali num torque uma coisinha ou outra, entendeu? Não tem como ele adivinhar de cabeça, não. Então tem que ficar atento a esse detalhe, tá? Esse tipo de moto tem que ter um acompanhamento no manual de serviço, tem muita pegadinha. Então, olha esses detalhes, se o mecânico tem os produtos corretos, né? Ah, tem a graxa náutica aqui das galas, galera. Pode até ter graxa náutica, mas usado na náutica, na top mesmo, não deve ser barato, porque você é mais caro que isso aqui. Eu não conheço, tá? Mas essas que vende no mercado, é uns bisnaguinhos, barato, vinte, trinta conto, pula fora que vai dar merda na coisinha. Os caras aplicam em tudo, aplicam na estria, aplicam na coisinha, aplicam no estúdio. Tá errado, tá errado. Se te atendeu até agora, cuidado, às vezes numa viagem longa e tudo, aí vai te deixar na mão. Então vamos prestar atenção nesses detalhes, pessoal. Não é barato, não é barato. Como que eu cobro um serviço barato, sendo que eu tô gastando aí 150, 200 reais de produto? Não tem jeito não, irmão. A matemática não fecha, não, hein? É. Um dia o cara o cara falou assim, tem que ajudar o pobre, como o pobre me dá, eu tô ajudando aqui, que ajuda melhor do que essa aqui, que vai manter a moto dele top, 100%, sem quebrar o diferencial, sem nada. É isso aqui, ó. Então tem que ficar ligado nisso aqui, galera. Tem que ficar ligado. Um dia não tem, não tem, não tem, não é difícil de você entender, não é difícil de entendimento. Isso que eu tô falando, não é difícil. agora tem uns gambiarreira, tem cara que sabe que tá errado em si, não, tá aplicando, né? E eu não vindo da conta vantagem. Falei, não, eu vou gastar isso não, rapaz. Compra aquela graxa ali, 15 reais que eu paguei, lá bicho tem, ó, filé e tal. Ele mesmo se engana, velho. Ele mesmo se engana. É os que falam que gosta de arrumar moto com um alicate, um rolo de aranha. Velho, os caras se enganam, se enganam. Entendeu? Então é... É complicado. É complicado. Deixa eu dar um paulo aqui, né? Ô, pessoal, um detalhe também, pessoal, pergunta assim, é, vou perguntar, qual o período que eu faço essa revisão do cardan? Isso é muito relativo, pessoal. É muito uso da moto. Tem cliente que roda só um rolezinho, outro final de semana, roda 2 mil, 5 mil quilômetros por ano, né? Só na asfalto. Tem cliente já roda 30, 40 mil por ano. É estrada de chão, é viagem de 10 mil quilômetros e o bambu quebra mesmo. Passa dentro de rio, então cada um tem aplicação. Tem que ser analisado caso por caso. Não pode ser aplicado uma regra geral pra tudo, não. Tem que ser aplicado, né? Caso por caso. Vou dar um exemplo se fosse pra mim, pra mim, pra mim. Vamos supor que eu rodaria, rolezinho de viagens curtinhas aqui, final de semana e tal, 10 mil quilômetros por ano. O que que eu ia fazer? Eu ia fazer uma revisão dessa geralzona, trocar o óleo do cardan, lubificar as duas pontas, dar aquela desmontar, limpar tudo, aplicar graxa certinho e tudo. Dou essa geralzona no cardan ali. Beleza. Daí seis meses, eu ia dar uma... uma verificação só na parte traseira ali do diferencial. Naquela estria traseira ali, onde entra no drive ali. Renovaria a graxa ali e tal, colocaria a graxinha nova na coifa traseira. Pra mim, acho que o ideal seria isso. Se a moto fosse minha, minha, a cada seis meses, um talento, pelo menos na estria traseira, e a cada um ano nele todo, trocando o óleo, tá? Isso pra quem roda uma rodagem média aí de 10 mil por ano, tá? Ou quem roda até menos, pode ser isso também. Agora, quem roda mais, aí aumentaria mais essa frequência aí, ou manter essa lubrificação em troca de óleo de tudo a cada seis meses, ou próximo a um ano, isso tem que ser analisado, tá? Eu dei um exemplo aqui, que se fosse minha, eu rodasse 10 mil por ano, eu faria esse trampo. A cada seis meses, uma lubrificação na estria traseira, a cada um ano, nele todo, com troca de óleo. Beleza? Agora, cada um acompanha. Ah, o cara vai, mas no manual de serviço, velho, manual de serviço, eu não sei ao certo, acho que, não sei se é 40 mil que a BMW dá, mano, troca esse tempo. Se você for fazer isso aí, olha, vai dar pau, tá? Vai dar pau. As BMW da antiga, aquelas refrigeradas, parece que o cardan delas, o metal era diferente, velho. Elas resistem mais, mas essas novas agora, é moto que se já sai de fato, porque com menos de 10 mil, já tá dando pau no cardan. Então, fique atento, tá? Fique atento. Eu dei esse exemplo aqui, se fosse minha, mas se o cara quiser aqui virar pra mim e falar assim, ah, eu vou lubrificar meu cardan a cada 20 mil quilômetros, então um ano, dois anos. Pra mim, tanto faz como fez, a moto não é minha. Melhor você viesse mais vezes, né? Também pra gastar, né? Mas se ele quiser fazer, esse problema é dele, né? Agora o cara que fala, não, eu quero manter uma periodicidade maior na manutenção e tal, pra conservar o cardan, eu acho bacana. Não por questão de eu ganhar em cima, mas pro cara ter a moto ali, sabendo que eu tenta 100%, entendeu? Então, ah, mas o correto não é lubrificar as duas pontas e trocar o óleo toda vez. Não pode, galera. Mas eu tô falando o seguinte, às vezes, pra você não fazer isso com uma frequência maior, pelo menos na parte de trás, agora, a cada seis meses, eu lubrifico só esse traseiro, entendeu? Você que roda pouco. Igual eu falei, 10 mil por ano, mais ou menos. Ah, eu roda 10 mil por ano, a cada seis meses, eu vou fazer uma troca de limpeza geral de tudo, uma vez por ano, e a cada seis meses, eu lubrifico só a parte traseira. Fica show de bola, galera. Entendeu? Mas fica essa dica aí. Galera, eu tô aqui, é um vídeo não pra meter o pau no seu serviço ou falar que o dono não quer gastar e tudo. Eu só tô explicando o que é certo se aplicar na sua moto, tá? Tô te orientando. Agora, quem quiser, né, ter a minha opinião, beleza. Quem não quiser, a vida que segue. Pra mim não muda nada, não, entendeu? Então é isso aí. Fortalecer o canal, galera, deixa um like pra nós, se inscreve aí, o canal tá, graças a Deus, tá crescendo em passos lentos, mas vai, né? Se Deus quiser, é, um dia vai ser um canal grandinho, beleza? Aqui atrás, então, a Kawasaki Z1000, é, trocando o kit corrente, galera, aí a corrente verrada e trocou a corrente, aí ficou mais de uma semana, que agora tá faltando um guia da corrente que dela, tá estragada, 15 dias pra entregar, só por encomenda, aí tá aguardando aqui, tá aqui bonitinho aqui, esperando o guia da corrente pra gente montar, é, eu não posso pôr corrente, senão aí vai dificultar, eu vou enfiar o guia aqui, entendeu? Então eu vou pôr o guia primeiro, pra depois pôr corrente, o pinhãozinho novo já tá aqui, coroa nova já tá lá também, tá vendo? Tá esperando só o guia aí. E, então é isso aí, pessoal, não esquece não, fortaleceu o canal, deixa aquele likezinho maroto aí, pra dar aquela fortalecida, se inscreve aí, e só tem a agradecer aí, espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí, tudo mais, valeu!